A proposta de hoje para a reunião clínica é pensarmos nas certezas na mente, num mundo sem certezas. E vai ser um ensaio de alguma maneira para perceber como é que todos nós criamos muitas vezes convicções e convicções que por vezes são irrefutáveis e no limite nos levam a atos de claro radicalismo. E portanto também é olharmos um bocadinho não só para a nossa experiência clínica, onde nós muitas vezes somos confrontados com cognições que são claramente distorcidas, mas também olhar para fora do pino, olhar para a sociedade em geral e olhar para fenómenos que estão a acontecer, tais como o Estado Islâmico ou este fluxo massivo de refugiados que também polariza tanto a nossa sociedade com uns a favor e outros contra. Portanto, é de alguma maneira um ensaio sobre pensarmos um bocadinho todos como é que nós construímos as nossas próprias convicções e como é que depois agimos em consonância com elas.